Oi gente, eu sou a Buba. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma ideia de decoração da festa safari. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aproveita e se inscreve, que sempre tem novidades aqui para vocês. E sem muita demora, vamos começar. Meu painel eu fiz com folha de papel. Craft, esse papel pardo aqui. Eu cortei três tiras de mais ou menos 1,60m. Então, eu uni essas tiras, colocando fita. Eu usei esse durex transparente largo aqui, ó, para unir elas, tá? Eu coloco na parede, deixando essa parte de durex para a parte de trás da parede, tá? Para colocar ele na parede, eu usei fita crepe larga. Coloquei assim, bem na borda dele e coloquei na parede. Não se preocupa que esse acabamento aqui, a gente vai tampar com folhas de papel. E sempre é bom você olhar um lado e fazer o outro, deixando mais ou menos na mesma altura, tá? E vai colocando as suas folhas, todas as folhas que você já cortou. Ah, essas folhas aqui, eu já fiz o vídeo dela. Então, se você não assistiu, eu vou deixar no card, vou deixar na descrição do vídeo, para você mesmo fazer essas folhagens aqui. É bem fácil e prático para fazer. Mas também, se vocês querem adquirir o molde delas, o link também vai estar aqui embaixo, tá bom? Então, eu sempre recomendo você a ir para frente do painel, ver aonde você quer colocar mais folhas. Você pode fazer ele colorido, com mais tons de verde. Vai ficar super legal. E quando você reparar que seu painel já está ok, você começa a colocar a decoração da mesa. A gente vai começar pelo bolo. E esse bolo aqui é um bolo de isopor, que eu fiz com massa acrílica. Então, se você não viu ainda, eu também vou deixar o vídeo aqui para vocês verem, combinado? Já esses aqui são topo de bolo, que é só recortar na linha, conforme eu tinha falado, e colocar no palito. Esse palito é um palito de churrasco. Mas você pode usar um palito transparente. Olha só, para desenhar no topo de bolo, eu usei um giz. Sabe esse giz de professores? Eu usei um giz e ficou super legal. Mas você pode imprimir o nome, recortar, você pode escrever com uma caneta branca, com o que você quiser. Mas com o giz é legal que você pode apagar e reaproveitar. Para outra data, outro filho, outro aniversário de um primo, de quem você quiser. Gente, e agora eu vou fazer alguns personalizados para compor essa decoração. Esse é o totem. Então, para fazer ele, eu vou recortar bem nessa linha aqui, cinza, bem clarinha, sabe? Então, é bem fácil essa hora. Você recorta ele. E depois dele todo recortado. Não só ele, os outros animais também. Esses aqui são alguns detalhes que você pode colocar nele, você pode colocar na folhagem. Onde você quiser colocar esses detalhes, você pode colocar, tá? Também vem junto no molde. Neles eu coloquei fita banana, aquela dupla face banana, para eles ficarem mais altinhos. E num papel mais grossinho, eu cortei três medidas de papéis. Esse papel é de 180 gramas. Ele é mais durinho. Essa tira maior, ela tem 28 centímetros por 5 centímetros. Eu faço dois vincos nele. O primeiro vinco tem 16 centímetros vírgula 3, e o segundo vínculo com 23 centímetros vírgula 4, tá? Então, nessa parte menorzinha, é onde eu vou passar a cola, e vou colar no totem. Percebe que é bem rente ao chão ali, né? Onde ele vai ficar de pé. Depois de feito essa parte, eu pego esse pedaço menor, que é o pedaço de 5,5 centímetros por 5. Nele, eu fiz um vinco no meio. Então, de 5 centímetros e meio, eu fiz um vínculo. Quando deu 2,7 centímetros, eu fiz aquele vínculo. Então, eu vou passar cola nessa parte aqui. Essa parte, ela fica mais durinha mesmo, pra ficar resistente, tá? E no papel de 3 centímetros por 10, eu passo cola só nos cantinhos. Nesses cantinhos menores de 3 centímetros. Pra que eu possa encaixar essa parte aqui do totem, que faz com que ele fique de pé. Olha só que lindo que ele fica. Então, tem o elefante, a zebra, o leão. Ele é muito fofo, né? Bom, se você gosta de dicas assim, curte o vídeo pra eu saber. E eu poder trazer mais temas, mais vídeos pra vocês. Já pros tubex, esses são os minis, tá? Eu coloquei balinha, balinha dentro. E coloquei as tags maiores, os animaizinhos, já num formato, num tamanho maior. Tanto em garrafinha, quanto em tubex, pequeno, grande. Fica muito legal. E aí, é só colocar na mesa. Bom, eu também aproveitei esses animais menores. E animaizinhos. Passei cola. Ah, é sempre importante você ver se tá na direção certa, se tá no lado certo. Depois de você passar cola, você pode colocar esses palitos de madeira atrás. E aí, quando seca, ele fica grudadinho. E você não precisa colocar mais nada. Você não precisa colocar papel, nem nada. E ele fica certinho. E aí, então, é só você pegar o seu brigadeiro e colocar em cima. Olha que fofo que fica, gente. Não detalhe, um charme muito legal na mesa. E você pode fazer a mesma coisa no porta-doce, no porta-bombom. Você pode colocar uma tag dele embaixo também. Só colando. E aí, você pode colocar o animal que você quiser. Você viu que eu coloquei até suspiro na mesa? Gente, dá um charme, vai. Pode colocar, usa a criatividade. Coloca uma tela de negra. Coloca um palitinho em cima. Aqui também vai ficar muito legal. Colocamos também os mini tubetes. Ah, gente, olha. Olha que lindo que é essa bandeja. Essa bandeja também eu fiz o passo a passo dela. Então, você pode aprender. Gente, é de EVA. Super fofo, né? Eu vou deixar aqui no final do vídeo pra vocês verem também. E no card, tá? E aí, você pode ir montando a sua mesa da forma, da maneira que você quiser. E ela, com certeza, vai ficar linda. Bom, já esse outro molde vai ser o porta-biz. Então, eu vou sempre recortar na tira. Bem certinho. E onde tá pontilhado é onde a gente vai dobrar, vai fazer o vinco, tá? Então, você vai recortar tudo bonitinho e vincar as partes que precisam ser vincadas. Pra vincar, você pode usar uma régua como apoio e com um cartão, com alguma coisa, colocar o papel pra cima, pro lado, pra onde você precisa fazer o vinco, tá? Então, é uma forma fácil de você vincar. O vinco fica perfeitinho dessa forma, tá? Então, depois de todos os vincos vincados, a gente começa a colocar ele na posição certa. Dessa forma aqui que eu tô fazendo. Essa parte aqui de cima é a parte onde vamos colar. Vai ficar grudado. Uma parte na outra. Ele tem que ficar nesse formato aqui, pra que dê pra você colocar o bis direitinho, tá? Cabe dois bis em cada um. Também vai vir essa outra parte aqui, que você vai recortar esses animais menorzinhos. E com fita banana, dupla face banana, que eu vou usar pra colocar também no nosso porta bis. Então, você pode colocar do jeito que você quiser. Bom, eles você pode colar tanto com cola, cola branca mesmo, ou vocês podem usar fita dupla face banana, que eles ficarem com relevo, tá bom? Você pode colocar um em cima do outro, assim, da forma que vocês quiserem. E aí, é só você colocar o seu bis. Tá vendo o meu bis negro aqui, ó? Já experimentaram? Muito bom. É, aí você enche ele, todos eles. O difícil é segurar e não comer nenhum, né? Fala sério. E colocar na mesa. Olha assim, eu colocando na mesa já dá um visual bem legal, né? Esse aqui é o molde da caixinha. Aqui também eu recortei, colei na parte que precisava colar, que é bem simples, bem fácil de fazer. E a parte do fundo é só você encaixar dessa forma, dessa maneira. Não tem segredo. Você primeiro encaixa as laterais e depois a outra parte. E eu fiz num papel craft, que ele é um papel mais durinho. Você vinca bem aonde tá a parte pontilhada e está pronto já a caixinha. Também aproveitei as tags que eu usei no Mini Toolbacks. E vou colocar aqui nas caixinhas, porque esse tom rústico do papel fica muito lindinho em uma festa com esse tempo. Então eu achei que ficou muito fofo. Então é só você ir montando a sua mesa, montando a sua festa. E vai ficando com um visual cada vez mais lindo. As bandeirinhas também eu coloquei no final, na parte de baixo da mesa, pra dar um charme nela. Que é só imprimir e recortar. Bem facinho, né? Depois de recortado, eu também faço um furo nas laterais dela, tá? Pra que eu possa passar o fio barbante. Então eu vou usar esse barbante rústico mesmo. Fazer os furos. Se você não tiver esse furador manual, você pode usar aquele furador de papel normal, tá? Que a gente usa em escola, em escritório. Pode ser aquele também. Depois de feito isso, é só você ir passando o fio pela bandeirinha. O legal é que você pode imprimir quantas você quiser, quantas bandeirinhas você quiser. E fazer do formato que você quiser essa parte, né? Então, pra não estragar a mesa, eu usei fita crepe na parte de baixo, na lateralzinha dela, no tampão. Por baixo do tampão, foi onde eu fui pondo a fita. Pra também ficar escondido, né? Não ficar a amostra. E aí você vai arrumando a sua bandeirinha, do jeito que você queira. E vai ficar linda a sua mesa. E aí, gostaram? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês viram que vocês podem pegar muitas ideias por aí. Adquira lá o molde. O preço é um preço bem simbólico mesmo. Porque o 1,99 tem mais loja de 1,99. Adquira o molde, que isso nos ajuda também a crescer o canal. A produzir mais conteúdo, mais produto pra vocês. Porque tem uma pessoa especialmente pra isso. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!